Eu imagino quando você tem um excesso de peso, eu não cago regra como a pessoa tem que viver. Se ela se sentir bem, você tem sobrepeso, mas eu, pra mim, você se sente... Como é que você se sente? Você se sente melhor, mais magro, mais em forma? Não, eu fico incomodado aqui, mas sim... Não, mas você se sente melhor em comparação... Do que há 10 anos, sim. Porra, há 10 anos, lógico, emagreci, cara. Me sinto com muito mais fôlego e bem melhor. Eu sinto que você acaba carregando... Vamos dizer, se eu estou com 30 quilos a mais, quanto peça essa TV aqui? 20 quilos? Sei lá, uns 15 quilos. É como se eu estivesse carregando esse excesso, uma TV. Se eu estou com 40 quilos a mais, é como se eu estivesse carregando 40 quilos comigo. Uma mochila com um peso de 40 quilos. É um peso assim, bicho. Quando você... Sei lá, quando você começa a fazer exercício... Você faz algum exercício, por sinal? Ah, faço, cara. Faz, mesmo? Uma esteira, uma esteirinha. Uma esteirinha, toda semana. Uma só. Mas é tento, né? Você vê que não é exercício mesmo. Não, mas tu tenta comer bem, tomar vitamina, essas paradas. Eu me lembro que a gente não comia muito bem. Peixe. Mais tento. É, peixe, frango. É, sacou porque, porra, se pudesse... Arroz eu diminuí. Então eu diminuí mesmo. Tento comer bem, cara. Não fico assim nessa parada. Estou um pouco mais magrinho, mas, cara, estou ainda 15 quilos com sobra aqui. Sobra de banho aqui. Acho que tu está bem pra caralho. Não, mas eu tenho que perder mais um. Tu era mais cheinho, entendeu? Eu nunca achei você gordo, sério? Nunca achei, cara. Mas eu achava que tu tinha aquele estilo mais sedentário de vida. Mas eu nunca achei que tu era gordo, sacou? Nunca achei. Preguiçoso, cara. Ainda continuo preguiçoso, mas de uma vida mais saudável do que a que eu tinha, né? Isso com certeza, cara. Os hábitos alimentares mesmo, melhorou sem dúvida, cara. Eu acabo achando como quando a gente fica trabalhando naquele esquema lá da MTV, cara... MTV, pânico. É, o pânico que tu trabalhou. Então é muita pizza, muito lanche mesmo. É caralho. Porque você não tem horário, né? Então você não tem uma regra. Você não é bem regrado. Tinha poucas pessoas, eu me lembro da MTV, que tinham direito... Às vezes quando o status de alguém dava uma subidinha, a pessoa tinha direito a pedir um rato melhor assim. É, se você saiu na trip, saiu em alguma revista, foi capa da Abril, aí você já tinha direito a um japa. Se eu via alguém com sushi, eu falei, aquele saiu na capa de alguma revista. Se eu via alguém com sushi, que a gente só tinha pizza e esfirra. Aí alguém com sushi, uma barra, fala... Esse aí já... Eu nunca fui capa de nada, por isso que eu só fiquei no pão de metro, cara. Até hoje. É de os pão de metro. É os pão de metro, cara. É verdade, eu comia aquela porra pra caramba, velho. Pô, era disso mesmo, cara. Como que você foi parar na MTV, cara? Eu não... Você era brother do Giacomo? Não, brother de um amigo do Giacomo. Ah, é? É, que tinha uma banda que ele fazia... Ah, você não era brother do Giacomo hoje? Não, não, não conhecia ele, não. Conheci ele no carnaval. Ah, que ideia. Que aí, o que ele tava fazendo? Ele tava fazendo um programa de calouros, selecionando umas pessoas lá. Todo mundo se vira nos 30, pessoas que iam pro Ratinho. É um programa de calouros. O Mion queria ter um programa de calouros e ele tava nessa produção. Aí ele chamou a banda do meu amigo. Aí ele falou, pô, cara, não, a gente tá meio brigado, a gente não consegue agora. Pô, então, cara, eles tocavam de uma forma zoada, né? Aí ele falou, pô, mas eu tenho uns amigos aí que tocam, tem um cara que faz imitação. Ah, manda pra cá. Peguei e fui lá. E achando que eu ia trabalhar, levei currículo, cara. Ah, pô, o cara aqui é... Mas tu não toca? Eu fazia rádio e TV. Não, eu toco quatro acordes de violão. Mais que eu, né? É. E aí fui lá, cara. Fui lá, fiz a entrevista, ligaram a câmera lá. Pô, faz aí o teu número aí. Sim. Aí fui. E daí você começou no Quinta Categoria. Quinta Categoria nessa época. Você foi pro Furfles. Furfles. O Furfles foi um programa de verão que a gente fez um projeto que a Lilian queria... A Lilian é a nossa diretora. Ela queria fazer a junção do Quinta Categoria com o pessoal do 15 Minutos. Que era juntar o Kiabo, a Dine, eu, a Dani, o... Você tava no Furfles já? Madame Mim. No Furfles eu não fazia passo ainda. É, Mister Lúdico. E aí... Mister Lúdico, cara. Caralho, Mister Lúdico. E aí juntaram no verão. Aí esse programa deu certo. Falei, pô, legal esse verão. Esse verão maluco aí com a galera dos dois programas. E é um programa que entrou pra grade. Depois, naquele outro ano, 2010, a gente não fez mais o Quinta Categoria. O Mion fez com os Barbixas. E a gente seguiu lá com a Dine e a Dani Calabresa. É, foi quando eu entrei. Forou comédia, né? Ah, e veio o Rabin. Que o Rabin saiu do Pânico e entrou. Tá, tá, também? É isso aí. Aí foi em 2010. Mas em 2009 o Rabin saiu do Pânico e foi lá. Fiz o Furo em 2009. Daí em 2010 eu fui pro Comédia. Fui pro Ames e Renato. O Ames e Renato saiu, foi pra Record. Daí eu fui pro Comédia. Cara, você foi pro Ames e Renato? Eu trabalhei um tempinho com eles. Foi pro... Pra mim você era do... Do Portal MTV. Não, não. Eu trabalhei no Furo. Foi a primeira coisa que eu fiz lá. Odiava. Não tô brincando. Acho que é verdade, velho. Acho que é verdade. Mas tudo bem, calma. E daí eu fui pro Ames. Tava mó animado. Pô, vou fazer o Ames. Porque eu sou muito fã dos caras. Eu também. Daí o Ames foi pra Record. Daí eu fiquei tipo um mês meio desempregado assim. Daí me chamaram pro Comédia. Daí eu fiquei um tempinho lá, né? Uns dois meses. Depois virei roteirista-chefe junto com o Queiroga. A gente dividia. É isso aí. Eu acho que nunca mais vai ter uma parada tão anárquica assim como era. Eu acho que não, cara. Tipo, era muito... Era muita várzea, né, cara? Agora que todo mundo já trabalhou em outras TVs, a gente olha e fala... Caramba, velho. Não, mas é o começo de tudo, né? Mas as outras também são meio várzea. As outras também são um pouco várzea também, né? Você acha? Mas não era tanto. Eu acho que... Eu acho que é muito departamento que deixa várzeado. Eu acho que quanto mais departamento... Muita gente, muita gente... Até você concretizar uma ideia, eu acho que demora muito, né? E quando a gente tá muito próximo, que a gente tem que pôr a mão mesmo, eu acho que é mais rápido, né? Isso, com certeza, eu acho que em todos os lugares mesmo. Eu só me lembro que, porra, entrava as pessoas, né? Porra. Eu me lembro que quando eu entrei na MTV, ainda podia fumar cigarro dentro do prédio. Quando eu entrei lá, ainda podia fumar. As questões relevantes pra ele são essas. Não, mas eu tô lembrando, assim, como era a época. Sim, sim, sim. Eu me lembro que, tipo, a gente saía... Não, tinha um corredor, né? Tinha um corredor e tinha a escada de incêndio. É, isso aí. Que a galera ficava lá, é tipo... Pra fumar qualquer coisa, não só cigarro. Eu me lembro, assim, que era muito... Parecia uma faculdade do barulho, assim, sei lá, um filme, assim. O filme dos trapagões, né? Uma faculdade muito louca, assim. Uma faculdade do barulho, né? Sei lá, cara. Parecia uma parada nesse sentido, assim. Eu achava legal, mas eu... Ao mesmo tempo, eu... Sei lá. Ia de chinelo, né? Ia de chinelo, né? Então, era uma emissora que não tinha essa questão de você... Padrões, né? Não tinha padrão, né? Eu ia de chinelo, cara. Você ia de chinelo. A gente ia de short, cara. Nunca entrei em lugar nenhum de short. É verdade, cara. Na band. Tipo, faz isso, assim. Faz aí, faz aí. Vamos lá, vai lá. Faz agora. Faz agora, vai. Faltou fulano. Entra aí. Faz, faz. Quem tá aí? Quem tá no prédio? Esse crano? Então, entra esse cara aí. Eu morava do lado nessa época, então eu fazia muita coisa, cara. Pegava muita brecha ali de gravação. Várias vezes que você não podia... Às vezes, você tinha que emendar o furo, né? Tinha que fazer uns gravados do furo. Tinha que dobrar e eu gravava certo. Às vezes, eu faltava. É. Caralho, eu vou te dizer. Obrigado, obrigado por cobrir pra mim, mas eu faltava mesmo. Tipo, não é que eu... Às vezes, eu vinha do Rio, eu mantive essa rotina, assim. De preguiça. Não, de preguiça, não. Eu ficava o final de semana no Rio e passava a semana inteira em São Paulo, sacou? E, às vezes, eu saindo do Rio, tava muito derrotado. Eu falava, bicho, não vai dar. Ah, eu tinha que sair, assim, tipo, sei lá, oito da manhã, alguma coisa assim. Aí, eu simplesmente, às vezes, eu não acordava, cara, pra ir. E aí, tentava pegar um avião. Aí, eu chegava, tipo, sei lá, três quando acabou a gravação, entendeu? Alguém teve que me substituir, assim, sacou? E, pô, uma vez, cara, eu vou te falar. Eu ficava tão... Coisa que o... Que teve um... O prédio inteiro que eu morava foi evacuado. É... Calma, isso aí é verdade mesmo, era sonho, porque... Não, é verdade, o cara foi evacuado, teve uma ameaça de incêndio, uma porra dessa. Veio bombeiro, veio carro de bombeiro, todo mundo saiu do prédio e eu fiquei no prédio. Foi uma das únicas pessoas, depois que eu soube, eu soube, tipo, um dia ou dois depois que eu saí, falei com o porteiro. Ele falou, cara, quase pegou fogo aqui o prédio e a gente fez de tudo, bateu na tua porta, é... Nada. Cara, esse grau de antissocial eu nunca tive. O prédio tá pegando fogo, o maluco não sai, né, cara? Não abre a porta nem pro bombeiro. Cara, um tempo depois, cara, foi foda isso também, juro. Tipo assim, eu tava muito por fora da realidade dessa época, cara. Mas é, já aconteceu isso. Mas deixa... Mas eu lembro do episódio que você tinha o Delírios de Verão, que aconteceu praticamente quase isso, né? O seu programa acabou porque você não ia nas gravações. Aí bateu na tua porta e você tava lá dormindo, cara. Você tinha dois dias que a galera achou que você tava morto. Eu vou te falar, essa época aí... Foi difícil, cara, porque... Essa época aí, eu vou te falar, não me orgulho de ter sido assim... É engraçado agora, em retrospecto, talvez, né? Mas eu é... Não falo, ah, que orgulho. Claro que as pessoas podem rir até, mas foi sério, cara. Tipo, eu sei lá. Eu tava... Naquela época, sério, cara. Tava, tipo, tomando ácido e alguém toma, sei lá, TikTok. Tic-tac, sei lá. Tic-tac? Tic-tac também é uma droga. É foda. É pior que todas, é o tic-tac. Que é, né? Você tomava ácido pra gravar? Não, é pra viver, não pra gravar. Já gravou? Eu gravava. É? Já? Porra, no furo, já... Por isso que era um sucesso. Infelizmente, eu vou te falar, é já... Tipo assim, e eu comprava lá, na própria... Nos pré-requisitos, pra você poder entrar no estúdio, cara. Tá drogado? Não, então toque. Eu comprava a parada. Eu ia lá, era um cara que era... Não vou falar o nome, óbvio, mas era um cara que, sei lá. Eu não sei exatamente o que ninguém fazia. É. Naquele andar, assim. Geralmente, sempre é um câmera. É um câmera. Um câmera, alguém da produção, sei lá. Alguém da produção, câmera, não sei o quê. Alguém do cenário. Aí, esse mesmo cara, ele faz três emissoras, tá ligado? Aí, eu sempre perguntava... Sempre tem essas histórias. Eu só perguntava assim, caralho, cadê aquele cara? Eu tava aqui, ele era tão bom. Aquele cara que trabalhava aqui, não sei o que fazia. Aí, o cara, é, ele ficou tão bom. Ele ficou tão bom que a gente teve que demitir. É, tipo assim, quando o cara ficava muito bom, a galera cortava o cara, assim. Ele só podia ter... Porque ele ficou caro? É, porque ele já ficou acima do nível, sei lá. Tinha que ser mais estagiário, uma galera assim, mais assim. O cara ficou muito bom, assim. E tchau. Aí, ele foi embora, foi trabalhar, sei lá onde. E eu já encontrei uns bons, assim, cara. Porque eu falei, pô, esse maluco era da MTV. O maluco tava na Globo. Eu falei, caramba, será que ele tá fazendo a mesma coisa? Não para, né, cara? É um negócio...